Fala aí galera, um grande abraço, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho de 2016. A partir de agora estamos chegando com o placar Transamérica, TV Transamérica, canal 59 UHF ou pela nossa fanpage transamerica.tv barra placar Transamérica. Você pode acompanhar o placar Transamérica e pode também mandar a sua participação. Então manda aí, estamos aguardando. Programa de hoje, vamos falar do Curitiba que ontem quase conseguiu um resultado legal, interessante. Até um empate seria interessante para a equipe do Curitiba. Vamos destacar também para você o que aconteceu e o que vai acontecer na sequência do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B. Enfim, a rodada que começa a partir de hoje na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais sempre com a sua participação e a presença do nosso comentarista. Hoje, Marcelo Lunardom. Boa noite, Lunardom. Tudo bem? Boa noite, Mora. Tudo certinho. Destaque já se torna até um mantra, certo? Sempre após as partidas do Curitiba. Curitiba jogou como nunca, perdeu como sempre. Mas já vamos comentar e tentar identificar o porquê dessa sina, dessa saga negativa do Curitiba. É isso aí. Eu até estou rindo aqui porque eu já ouvi essa frase aí 500 vezes desde ontem até hoje. Então, são ditados antigos aí do nosso futebol e que acaba realmente acontecendo. Mas ontem eu tive a oportunidade de transmitir esse jogo pela Transamérica Pop 100,3. Foi um jogo bastante movimentado no primeiro tempo. O Curitiba teve alguns momentos assim de domínio. Mas chutes a gol, conclusões a gol, realmente continua pecando também. E no segundo tempo tivemos lá, infelizmente, o fato negativo que foi a saída do Juan. Antes o Juan já estava um pouquinho desequilibrado, um pouquinho nervoso. Ele atingiu o jogador Eduardo. Se o árbitro tivesse realmente sido um pouquinho mais sério ali, visto o lance de frente, ele teria expulsado o Juan. Que houve realmente uma agressão. O Eduardo revidou e o Juan acabou agredindo, enfim. E não vou dizer que isso faz parte do jogo, não. Isso faz parte do ser humano. É o ser humano que determina se ele vai fazer, cometer tal ato ou não. Não é que faz parte do jogo, não. E ele acabou sendo substituído e não gostou da substituição. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos começar, portanto, falando do Curitiba nesta terça-feira. Vem aí as informações do Curitiba com o repórter Eduardo Destre. E fala aí do que aconteceu com o Vedão ontem, na sua visão, na sua opinião. Boa noite, Eduardo. Uma boa noite para você, uma boa noite para o telespectador que está conosco curtindo o placar Transamérica nesta terça-feira. Pois é, mais uma vez o Curitiba na condição de visitante, não conseguiu o primeiro resultado positivo de vitória jogando fora de casa. A equipe até ia conseguindo um bom empate com o gol do Carlinhos. Mas, mais uma vez, acabou sucumbindo e levando o segundo gol do Robinho e também do Galo Mineiro, ontem jogando no estádio Independência. Assim sendo, Rocha terá que buscar resultado positivo no próximo compromisso, quando volta a campo para encarar o Santa Cruz. No estádio Mundando Arruda, lá no Recife, no próximo sábado, às seis e meia da tarde. De quebra, se não bastasse o resultado negativo, a permanência do Curitiba dentro da zona de rebaixamento da competição, ontem, quase no final da partida, o Pachequinho fazendo alterações e tirando o Juan de campo. O jogador não gostou, bateu boca como treinador, ainda no gramado do estádio Independência, quando se dirigia para o banco de reservas. Aliás, vamos trazer rapidamente a palavra do Pachequinho a respeito desta situação. Segundo ele, ele não vai comentar esta situação envolvendo o Juan, cabendo a direção ao Viverde se pronunciar. E isto deve acontecer até amanhã. Segundo o Pachequinho, a direção coxa é que vai tomar uma decisão com relação a este caso. O treinador é o nosso convidado aqui no placar Transamérica. Minha posição é que quem vai definir e conversar sobre isso é a diretoria. O que eu tenho que falar é muito mais sobre o jogo, sobre a forma do que a equipe nossa trabalhou hoje. Merecíamos um resultado muito melhor. É o que a gente demonstrou dentro de campo, pelas oportunidades, pelo que a equipe criou, pelo que a equipe marcou. Então, eu devia trabalhar e focar e falar sobre o jogo. O treinador é com a diretoria. Aí, portanto, a presença do técnico Pachequinho conversando conosco. Coritiba jogou e perdeu com o futebol de Wilson, Ceará, Lucas Claro, Juninho e Carlinhos. Edinho, depois Leandro, Alan Santos, depois Felipe Amorim, João Paulo e Juan. Depois Bernardo, que fez a sua estreia, mas acabou causando esta polêmica, esta substituição do técnico Pachequinho com relação ao Juan. Na frente, Casinho e Kleber. Foi e volto. E no meu retorno, trago a palavra do homem forte do futebol coxa branca, Alex Brasil, para passar aquele que é o pensamento, pelo menos por hora, da direção ao Viverde, com relação a esta situação. Por hora, eu retorno com você. Aí, nos estúdios do Placar, Transamérica. Obrigado, Eduardo. Até aí, por tantas informações do Curitiba. Um jogo movimentado, um jogo disputado. O Curitiba poderia realmente ter conseguido o empate. Voltava com um pontinho para casa, que seria importante para a equipe do Curitiba esse um ponto. Mas acabou não acontecendo. E a questão também do fato do Juan. O que era a sua opinião, Marcelo Nardom? Acompanhou o jogo ontem. Acompanhei, acompanhei. De início ao final. Bom, eu tenho uma interpretação diferente das demais, né? O que aconteceu no episódio do Juan? Ruim com ele, pior sem ele. Se colocar, análise todos os jogos do Curitiba, com o Juan em campo, o Curitiba cria mais, desempenha mais. Todos os jogos que o Pacheco tira o Juan, o Curitiba cai. Cai completamente nas questões técnicas de armação de jogada. Ou seja, Juan não estava aquelas coisas, mas estava muito melhor que outros jogadores. Alan Santos foi um jogador nulo, do início ao final. Não jogou nada. E o Pachiquinho manteve. Você mantém três volantes, ou seja, libera os laterais. Por que ele não entra com o Dodô, que joga muito mais que o Ceará? Ah, mas o Ceará ganha por partido, Amor. Certo? Ele tem um contrato diferenciado, ele tem que jogar. E quem que paga isso é o Curitiba, o torcedor. Então tem muitas coisas erradas dentro do Curitiba. E ontem, a derrota, quem tem responsabilidade é o Pacheco. O Pacheco errou nas substituições, na montagem. Isso que o Curitiba até fez uma das melhores partidas do ano. Eu respeito a sua opinião e você está aqui justamente para ter a oportunidade de dar a sua opinião. Também é interessante. Mas eu vejo da seguinte forma. Eu não rotulo como a responsabilidade total dele. Porque ele escala um time, ele coloca o time em campo. E depende muito de cada profissional exercer ali o seu padrão de jogo. Com relação ao caso Juan, até falei na transmissão da Transamérica ontem. Ele, por sorte, não foi expulso. Então a visão seria assim. Eu não vi essa jogada assim, um lance para expulsão. Não, não. Foi um lance para expulsão. Foi um lance para expulsão pelo seguinte. Os dois estavam no famoso entreveiro ali no meio de campo. E começaram a se empurrar e tal. E uma hora o jogador Juan, ele foi um pouquinho mais ofensivo. E ele acabou deixando o braço no rosto do jogador Eduardo. Camiseta número 30 da equipe do Atlético. Olha, eu não achei. Eu achei um lance normal ali. É a sua opinião. Mas com relação à questão, a gente está acostumado também a trabalhar nos jogos. Seria um lance para expulsão. Foi sorte que acabou não sendo expulso. Na opinião do árbitro, ou foi a opinião do árbitro, ou o árbitro não viu realmente o lance. E o Juan estava muito desequilibrado. Ele estava muito desequilibrado mesmo. Dá para ver. Você observa depois uma imagem que tem no banco. Ele estava, como se diz na palavra, na gira. Ele estava possesso com tudo que estava acontecendo. Ele, Juan, teve uma oportunidade no primeiro tempo de fazer o gol. Acabou recuando para o goleiro Vítor da equipe do Atlético Mineiro. Enfim, foi uma peça que ajudou. Na minha opinião, foi. Foi uma peça que tentou ajudar, mas não foi a peça mais importante do jogo. E outra. Uma pessoa só, e agora eu quero deixar essa pergunta para você, é a dependência. Eu sempre fui contra a questão de dependência de um único jogador, seja no elenco que for. Quer dizer, então, se o Juan não jogar, o time cai, então, peraí, tem alguma coisa errada. Mas eu gosto de ter errado. Então, você não tem que cobrar. Você tem que cobrar dos outros jogadores que estão em campo. E eu não vejo que seja isso tudo também. Ontem, o Kleber até deu uma entrevista no final da partida. Nas entrelinhas, dá para entender o seguinte. Ele também está insatisfeito porque cada jogo o Pacheco muda o esquema tático e deixa... E, no decorrer da partida, também transforma cada jogador em outra posição. Isso não está dando uma sequência para o Curitiba. Isso o Kleber falou, que o Curitiba não está conseguindo encontrar um padrão de jogo porque o Pacheco, cada 15 minutos, muda. Mas ele falou que... Falou nas entrelinhas. Ah, nas entrelinhas. Mas não citou claramente que seria o Pacheco que seria culpado. Mas ele falou que cada jogo a gente tem que atuar de uma forma. Cada mudança de tempo nós temos que mudar de uma outra forma. Então, ele falou que isso está sendo um dos pontos que o Curitiba está tendo dificuldade de encontrar o padrão de jogo. Ou seja, a persistência do Ceará é algo assim que não dá para entender. E, depois, ele saca o jogador e coloca o Leandro, que, até agora, fez uma partida boa contra o Havaí naquela liga. Não fez uma partida boa e insiste com o jogador nulo. Aí, o Curitiba ficou com um a menos, perdendo em 2x1. É difícil, Mora. Não, é complicado. Uma coisa que eu não concordei, assim, também não estou aqui para defender, mas eu, de certa forma, eu valorizo muito quando existe um trabalho, e esse trabalho vem sendo acompanhado há muito tempo, que é o trabalho realizado pelo Pacheco, que ele é funcionário do clube. E acaba sendo, assim, uma peça um pouco mais barata com relação a essa questão salarial. Mas eu acredito o seguinte, eu acredito que nós poderíamos ter, nós poderíamos ter no Curitiba um posicionamento diferente, a partir do momento, a partir do momento que, obrigado, a partir do momento, a gente estava acompanhando ali as imagens, os melhores momentos, os gols, você já viu, e vale a pena, realmente, estar vendo essas imagens. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, o que nós ouvimos ontem, também, na transmissão da Transamérica, foi uma insatisfação muito grande por parte do torcedor. Foi aberto o microfone, gravação, para que o torcedor pudesse participar. Os torcedores não concordaram com a atitude do Pacheco, do Juan, porque não seria o momento, não é o momento de uma briga, de uma intriga, porque a partir do momento que você levanta uma situação, como o Kleber levantou também, então levante e dê os nomes. Porque, senão, você vai ter uma quebra no elenco. E isso não é bom para o Curitiba nesse momento. Curitiba é o décimo nono colocado. Já pensou rachar o elenco nesse momento? Como que ficaria? Então, isso não é legal. Kleber ontem também deixou a desejar, tirando o passe de letra que ele achou, e é um jogador que pode acontecer a qualquer momento, uma jogada assim, ele perdeu um gol, perdeu um lance de gol, que ele limpou, bateu de esquerda, bateu mal. Então, muitos erros aconteceram. Carinhos também perdeu um gol. Carinhos também. Outros jogadores também ficaram devendo no elenco do Curitiba. Eu concordo com você com relação ao Leandro. O Leandro realmente não vem bem. A gente sempre fala aqui, todo respeito ao ser humano, mas não vai. O Kazin, na minha humilde opinião, fora de posição, eu não sei se o Kazin treina assim, eu acredito que o Kazin seja um jogador para ser o homem de referência na área. Todo mundo fala, mas não jogando pela direita. Então, acho que isso deveria ser trabalhado. E eu vejo, num elenco do Curitiba, e com o Pacheco sendo treinador, uma facilidade de ter esse diálogo. Porque tem treinador que não aceita. Tem treinador que não aceita diálogo. E eu acredito que se houver um diálogo ali, vai aceitar. Agora, fica difícil também você não ter profissionais e pessoas que entendam a altura. Até ontem eu tenho um tom de brincadeira, a gente sempre fala aqui. Eu queria ver o diretor de futebol atual do Curitiba chegar e conversar com o Juan. Ô Juan, por que você perdeu a cabeça? Ele não pode fazer isso. Siga o meu exemplo. Eu não tenho a cabeça. Até foi colocado em muitos assuntos. É difícil hoje um colaborador, ele ganha exatamente 5, 6 vezes mais do que o seu chefe. Que é o caso do Pachiquinho em relação aos outros jogadores. Ah, será que existe esse respeito? Você vai respeitar o teu chefe que ganha 5 vezes mais do que você? Mas aí, peraí. Mas aí não se fala em salário. É uma situação diferente. Então, se for falar em salário no futebol brasileiro e no caso Curitiba, você vai ter que começar a cobrar pelo Kleber, que é o que mais ganha no Curitiba. Toda vida. Você vai ter que começar, como você falou, eu não sabia dessa informação que o Ceará ganha por jogos. É, ele tem o salário e tem a produtividade por partida. Então, mas por que ele está jogando, se ele joga menos que o Dodô? Não dá pra entender. São essas coisas que fica aquela interrogação. Por que o Ceará é titular? Mas aí tem a questão também de quem manda, né? Vamos ver se lá em cima está normal, está natural, se o pessoal está fazendo... Quem manda no Curitiba é um tal de Doutor Macedo. Essa que tem carta branca pra tudo. Então, fica aí. No passado é o Pedroso, esse ano é o Macedo. Estamos bem. Mas, mesmo assim, eu não conheço, o meu respeito aqui, a diretoria do Curitiba, né? Meu respeito à diretoria do Curitiba, a gente só coloca da seguinte forma. E eu sempre falei, quem trabalha, quem atua no futebol tem que conhecer o futebol. Você não pode chegar, contratar um diretor de futebol, entregar pra ele e falar, ó, a partir de agora você manda no meu time. Eu pago as contas e você manda no meu time. Quem garante que esse diretor de futebol seja o que está atualmente, ou qualquer um que você venha a convocar, a contratar, que realmente ele vai trazer o resultado necessário pra sua equipe. Então, nós vemos hoje que o pior momento no futebol paranaense está sendo o Curitiba. O torcedor está preocupado, né? O torcedor tem que se preocupar com isso. Nós, da imprensa, nós estamos aqui pra trazer aquilo que nós vemos. E quando vence fazer a festa, isso é normal e natural, faz parte de cada profissional da imprensa, e principalmente no meu caso, que sou narrador. Mas existem coisas que, às vezes, conversando, através do diálogo, você pode chegar a um entendimento. Porque é muito simples você chegar hoje e falar assim, bom, será que o Pachequinho é a causa principal? Então tá, então vamos trazer um treinador. Aí traz um treinador e quem sabe vai resolver? Será que os jogadores vão começar, então vai ser diferente, criar fato novo. Enquanto não mudar essa cultura do futebol, que tem que se criar fato novo, né? Que tem que ter motivação. Eu falei aqui ontem, meu pensamento, a maior motivação é você estar empregado. Na atual situação socioeconômica ou econômica do Brasil, é você estar empregado, você poder receber o seu salário e agradecer a Deus pela sua profissão. Isso pode ser e deve ser sempre a maior motivação. Agora você tem que ter motivação para o jogador, para ele estar bem, para ele jogar bem. Não, porque se não tiver motivação, o jogador não vai. Não, não vai, então vai para casa, deixa o espaço para outro, começa a dar oportunidade para outros jogadores, enfim. E eu concordo com você. Se o esquema montado, e insiste-se num esquema montado, eu não sei se é isso que está acontecendo, não está dando certo, aí sim a responsabilidade é de quem está no comando. Agora, se quem está no comando é flexível e pode, já me fala, eu quero um esquema montado assim e assim de trabalho, de atuação dentro de campo, mas nós podemos mudar durante o jogo, a qualquer momento podemos fazer uma alternativa ou outra, uma alteração ou outra, e vamos fazer com que a coisa aconteça positivamente. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Na sequência, a gente volta a falar do Curitiba daqui a pouquinho, no terceiro bloco do Placar Transamérica, nesta terça-feira. A realidade é que o Curitiba ontem perdeu de trazer um empate para casa, e agora tem uma parada difícil diante da equipe do Santa Cruz, e isso não vai ser nada fácil. Bom, vamos trazer agora a participação da Fran Azevedo, ela vem falando do Tricolor, Tricolor que está treinando, é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro da Série B, apesar que nós teremos aí o início de mais uma rodada a partir de hoje, a partir desta terça-feira, Paraná volta a campo só na sexta-feira. E a Fran Azevedo acompanha diariamente a equipe do Tricolor. Boa noite, Fran, seja bem-vindo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui no Placar Transamérica, estou chegando agora, e comigo as informações do Paraná Clube. O atacante Robert não faz mais parte do elenco Tricolor. A decisão foi anunciada pela diretoria na noite desta segunda-feira. A trajetória com a camisa do time foi encerrada antes do previsto. Sem fazer uma boa campanha, Robert foi despertando a insatisfação da torcida, que aumentou na última rodada, quando o atacante desperdiçou um gol. Segundo a diretoria, clube e atleta alinharam a rescisão contratual de maneira amigável. Robert foi contratado no mês de maio como reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. A intenção era que ele se unisse a Valber e a Edson para formar aquele trio que fez sucesso no Sampaio Correia no ano passado. Empolgado, o atleta até prometeu fazer pelo menos 20 gols quando foi apresentado. Porém, nesse período no Paraná Clube, não balançou as redes nenhuma vez e também não entrou como titular em nenhuma partida. A decisão foi anunciada pela diretoria durante a noite, mas o jogador já não estava nos treinamentos de ontem. Bom, falando em jogos, o Tricolor só tem confronto marcado na próxima sexta-feira quando enfrenta o Criciúma lá em Santa Catarina pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro às 7h15 da noite. E mais sobre a preparação Tricolor, sobre saídas, chegadas, eu trago daqui a pouquinho quando retornar aqui no Placar Transamérica. Legal, obrigado, Fran. Está aí o Paraná Clube, movimentação dos bastidores, a dispensa do atacante Robert, para mim, não é surpresa. Porque um jogador que foi contratado chegou com promessas de gols para a equipe do Tricolor. Eu não sei se foi um erro de quem contratou, de quem viu ele jogar, ou se foi aquela questão de empresários que chegam e oferecem jogadores ao clube e o clube acaba aceitando. Não sei, sinceramente, não sei. Só que aí o trabalho é que mostra, dentro de campo, o que o Robert fez? Nada. É, se pegar uma retrospectiva, vamos ver que eu citei, falei, ó, primeiro erro do Paraná Clube do ano, trazia o Robert. Ah, não, ele fez 20 gols. pega o histórico do jogador. Fez, não está fazendo. Está mal, está em decadência. Então, é um grande erro pegar um jogador desse. E vão acreditar, no fim, deu o que deu e, querendo ou não, estava certo até na minha conclusão. Graças a Deus que o Paraná Clube consertou em tempo. É um piscílio a menos, é um ganho a mais para o caixa do clube, dispensando esse jogador. E o Paraná Clube tem que pensar nisso. O Paraná Clube precisa contratar um jogador de área, amor. É, mas dispensar não quer dizer que... Ah, teve a livre de caixa. Que economizou. Exatamente. Depende do acordo que teve. Depende, exatamente. Tem um acordo, tem um contrato de que forma que ele foi dispensado ou amigavelmente ele aceitou, ó, você não está bem, reconhece e tal e segue a vida, tá? O Paraná precisa realmente de algumas peças de reposição, mas a gente sabe também da forma com que o Paraná vem vivendo, vem buscando essa administração enxuta. Então, tem que trabalhar conforme realmente aquilo que pode. E uma coisa interessante é tentar afastar o mais rápido possível a presença, né? Porque o Paraná teve um assédio muito grande alguns anos atrás de empresários. Então, o empresário ele é aquele que ele defende o produto dele. Se ele está certo ou errado eu não sei, né? Na minha opinião, o clube é que deveria estar e ter jogadores à altura e principalmente trabalhar alguns jogadores da base. Nós citamos aqui o próprio Alisson, o próprio Giante, são jogadores da base que depende o baço que entrou, entrou bem, que depende de uma oportunidade. Então, a primeira vez não deu bem, segunda, terceira, mas você tem que acreditar. Quantas oportunidades são dadas para jogadores mais experientes e mesmo assim eles acabam não correspondendo. Então, o Paraná não poderia ser diferente. É o quinto colocado, tem condições aí de continuar essa ascensão? Tem, tem condições. Vai depender muito dos próximos resultados. Pega o Cristiúma, pega o Cristiúma fora de casa, não é uma parada fácil. Aí todo mundo fala, ah, mas o Cristiúma está mortinho, o Cristiúma está isso e aquilo. Não existe, não existe time morto no futebol brasileiro. Você pode ser surpreendido a qualquer momento. Então, tem que levar ali com muita seriedade. Como é que é, Gerson? Desculpa, não entendi. O técnico do Cristiúma é o Griso. Ah, o Griso, que é o técnico do Cristiúma. Tá, então, criaram aquilo que se diz na gíria do futebol. Criou um fato novo lá para a equipe do Cristiúma. Aí vem assim, agora os jogadores vão, é um fato novo, é uma motivação, eles vão jogar. Isso é de brincadeira, né? Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo. Outros setores da sociedade, outros segmentos da sociedade em termos profissionais, não existe isso, né? Imaginem, o lixeiro, eu sempre sinto exemplo do lixeiro, que sou fã dos caras. O cara corre atrás do caminhão do lixo, né? E ele só é lembrado quando o lixo acumula na frente da sua casa. Daí que você lembra, pô, o lixeiro não passou, né? Mas quando ele passa, ninguém lembra de agradecer. Esse dia eu estava em casa, escutei lá o barulho do caminhão, era tarde da noite, chuva, frio, e o caminhão se movimentando e o cara subiando, quer dizer, ele já jogou o lixo ali, já saiu, e os caras têm uma motivação. Eu não sei o que motivam aqueles caras, sabe? Até um dia eu vou fazer uma matéria com eles para ver o que motiva eles, né? Para fazer uma comparação com relação ao futebol, cercado de pompas e circunstâncias, cercado de todo luxo, cercado de toda estrutura, e o cara que corre atrás do caminhão de lixo respirando aquele ar poluído o tempo todo, né? Então, são outros setores da sociedade que acabam realmente vivendo de uma forma diferente e o futebol acaba sendo essa condição aí que não sabem aproveitar. Bom, falamos do Paranaclube, vamos falar agora do Clube Atlético Paranaense, Daniel Valdir, chegando com as informações do Rubro Negro. E aí, Daniel, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Beleza, um abraço para você, Moura, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Furacão, representante do Estado do Paraná dentro da Copa do Brasil, competição essa, segundo os indigintos, o caminho mais curto para a Caça Libertadores da América. Apresenta o Estado do Paraná e vai entrar em campo na quinta-feira, às nove da noite, na Arena da Baixada, contra a equipe da Chapecoense. Para este compromisso, o técnico Paulo Autori volta a contar com o futebol de Vinícius, o meio campista que não atuou no empate diante de vitória. Ele cumpriu a suspensão automática pelo Campeonato Brasileiro, mas agora uma outra competição, uma outra fórmula de disputa e o Vinícius volta a ficar à disposição. Lembrando que o Atlético Paranaense fez amanhã o último trabalho pela manhã no CT do Caju e aí os jogadores já entram em registro de concentração. Copa do Brasil nessa terceira fase não tem mais a possibilidade da eliminação do jogo da volta, no caso mesmo o time vencendo por dois ou mais gols de diferença não elimina o jogo da volta. Está marcado para a próxima semana, quarta-feira, lá em Chapecó, às sete e meia, o jogo da volta. Quem passar de Atlético e Chapecoense estará nas oitavas de final e com uma apreliação de R$ 660 mil da CBF que é quem organiza este campeonato. O Atlético neste ano na Copa do Brasil enfrentou a equipe do Brasil de Pelotas, empatou no primeiro jogo lá na cidade de Pelotas e venceu na Arena da Baixada, depois na segunda fase empatou com o Dom Bosco do Mato Grosso por 2 a 2 e venceu por 5 a 0 na Arena se classificando enfrentando a equipe da Chapecoense que eliminou o Paraná Clube. A diretoria faz a promoção do ingresso R$ 50 para o ingresso inteiro, R$ 25 o meio ingresso tem a possibilidade também da troca da time Mania R$ 25 apostas na time Mania marcando o Atlético como time do coração o que totaliza R$ 50 também dá direito ao torcedor de acompanhar quinta-feira 9 da noite na Arena a partida entre Atlético e Chapecoense pela Copa do Brasil é o próximo compromisso do Furacão que deixa de lado o Campeonato Brasileiro e pensa agora na Copa do Brasil e o Moura legal, obrigado Daniel Valdiris daqui a pouquinho você retorna no terceiro e último bloco trazendo mais da equipe do Atlético o Atlético que volta a campo nesta quinta-feira foi bem detalhado pelo nosso repórter Daniel Valdiris enfrenta a equipe da Chapecoense passou pelo Brasil de Pelotas e também pela equipe do Dom Bosco vem atuando nas duas competições e vem atuando bem nas duas competições já venceu os seus dois primeiros compromissos tem possibilidades aí também de passar pela equipe da Chapecoense e no Campeonato Brasileiro até ontem ele estava aí na quinta colocação do Campeonato Brasileiro o Brasileirão continua na quinta colocação na quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série A ô Lunar vou começar aqui por um fato interessante que é a presença do público e essa promoção aí 50 reais o ingresso 25,6 quem pode pagar quem tem autorização para pagar daí fica feliz pagando só 25 reais para comparecer num jogo da Copa do Brasil mas eu acho a grande sacada disso não é nem só o valor do ingresso é a promoção da time mania que querendo ou não o Atlético corre atrás para ficar entre os 20 para conseguir estar no primeiro patamar que é um bom dinheiro todo ano que cai na conta do clube é uma decisão inteligente certo que tem tudo para dar certo para o torcedor ao invés de ir lá comprar o ingresso ele vai numa lotérica faz a sua aposta suas 25 apostas e ainda tem a chance de ganhar e foi uma decisão muito acertada eu acho que vai dar mais de mania do que próprio ingresso mesmo nesse jogo é verdade e a questão também do Vinícius que está retornando está à disposição do técnico Paulo Autuori ele, Paulo Autuori que conseguiu dentro de um esquema novo conseguiu trabalhar o Atlético e olha que ele esteve na corda bamba também eu lembro há pouco tempo o Atlético não estava legal e algumas pessoas já criticando o trabalho do técnico Paulo Autuori e o Mário Celso Petralha deu uma entrevista ele que é presidente do Conselho ele deu uma entrevista e falou que foi e está sendo o treinador mais qualificado que o Atlético contratou até hoje da postura da forma dele de que é um cara bem tranquilo até conversei com eu tenho um amigo que trabalha dentro do Atlético e ele falou o seguinte que o tratamento dele Paulo Autuori é igual com todos desde a pessoa da cozinha da limpeza diz que não tem aquela questão do pessoal ter medo de chegar para falar com ele que eu acho isso uma besteira muito grande mas a gente sabe que muitos treinadores se colocam num patamar que eles ficam ali intocáveis então pela forma dele ser pela postura dele ser eu acredito que ele conseguiu dar esse convívio legal dentro do Atlético porque não é fácil você estar na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo estar disputando essa situação aí dentro da Copa do Brasil então temos que valorizar o momento que o Atlético vem vivendo é tanto que eu já comentei aqui que o Paulo Autuori é um técnico muito estudioso ele sempre está correndo atrás de conhecimentos e foi uma grande contratação do Atlético e ele tem tudo para fazer um bom trabalho está fazendo um bom trabalho ou seja é aquela mudança que a gente fala vai mudar o time não está bem ele pegou o mesmo time que o Atlético não ia bem no passado que os outros técnicos não conseguiam mostrar o seu trabalho o Paulo Autuori está conseguindo está recuperando os jogadores fazendo cada jogador render mais na sua posição e palmas para o Autuori é verdade então está aí o Atlético volta a campo na próxima quinta-feira e daqui a pouquinho o Daniel Rodrigues retorna trazendo mais da equipe do Rubro Negro nós vamos fazer o mesmo retornamos na sequência nós vamos a um rápido intervalo e tem mais para você no segundo bloco do Placar Transamérica segura aí legal estamos de volta com o Placar Transamérica nesta terça-feira terça-feira de futebol daqui a pouquinho passando para você os jogos do início da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Brasileirão da Série B mas retornando nesse segundo bloco vamos falar do Sub-23 ontem trouxemos aqui os resultados do Campeonato Paranaense Sub-23 e hoje conforme prometido uma homenagem porque o Campeonato Sub-23 da Federação Paranaense de Futebol do Estado do Paraná traz uma homenagem ao nosso colega que acabou vencendo a sua missão na terra o Edgar Felipe foi um grande narrador esteve aqui trabalhando no rádio no Estado do Paraná e também em São Paulo mas acabou vencendo a sua missão material na terra e retornando aí a uma outra dimensão e sempre as homenagens são bem-vindas e no jogo de estreia envolvendo o operário diante da equipe do Andraus de Campo Largo o operário venceu pelo placar de 1 a 0 esse jogo foi transmitido pela televisão e o César Júnior nosso colega também de trabalho narrador ele narrou este gol prestando uma homenagem ao Edgar Felipe já que ano passado o narrador oficial do Campeonato Sub-23 para a televisão era o Edgar Felipe nós vamos acompanhar e prestando em homenagem ao Edgar e também ao nosso companheiro César Júnior que narrou este jogo envolvendo o operário e o Andraus jogou aqui no ataque movimentou serviu tentou ali o trabalho é pênalti cai na área grande aqui o Dione reclama com a armetragem quando ele tentou um giro para arrematar não teve outro recurso justamente o Medúzia Everton puxou o Dione e é marcado o pênalti para a equipe do operário olha o giro ele se preparava para girar e certamente pegaria bem nessa bola estava com o corpo projetado quando foi puxado pelo Everton autorizando pela armetragem ele corre para a cobrança atenção a batida é félia lá passou 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 na rede é gol 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 é do operário é do fantasma bate forte inapelável ali o William Lira ali o goleiro não vai chegar nunca a meia altura ela passa a direita morre lá dentro o operário está na frente aos 41 minutos o William o William está assinando o gol assina aí o William um para a equipe do fantasma zero para a equipe do Andraus está aí está aí portanto homenagem ao Edgar Felipe da forma com que o César Júnior narrou homenagem a ele o gol ali do operário um a zero em cima da equipe do Andraus o Gerson nosso colega aqui que trabalha na TV Transamérica trabalhou também nessa transmissão e vem trazendo informação que o Andraus teve dois jogadores expulsos um no lance do pênalti foi o lateral e o outro parece que chutou o jogador fora de campo aí é complicado aí é uma atitude que diz respeito à individualidade o cara tomou a decisão de chutar o outro fora de campo e acabou sendo expulso prejudicando também o seu time mesmo assim deu trabalho o Andraus deu trabalho para a equipe do operário que venceu pelo placar de um a zero é o campeonato sub-23 que está rolando para você quer falar alguma coisa sobre esse jogo? não eu quero parabenizar o pênalti foi muito rápido o pênalti foi um lance muito rápido ali se você pegar você não consegue nem identificar se o jogador puxou ou não mas eu quero parabenizar a narração muito boa a narração do César Júnior grande grande Cezinha muito boa mesmo é doutor César Júnior que foi inteligente foi estudar além de ser radialista foi estudar não é o nosso caso aqui que a gente parou no meio do caminho fazer o que? mas a vida exige então um abraço lá para o César Júnior que foi meu companheiro também no início trabalhou na rádio Transamérica e agora está aí também narrando para a televisão bom dando sequência campeonato brasileiro da série A da série B vamos à classificação teve alguma alteração aí com relação ao jogo de ontem envolvendo o Curitiba diante da equipe do Galo Mineiro nas primeiras colocações continuou o mesmo Palmeiras com 32 o Corinthians é o segundo com 29 terceiro Grêmio 27 o Santos é o quarto colocado com 26 pontos na quinta colocação está ali pertinho o Atlético 24 24 para o Flamengo 23 para a Ponte Preta na sétima o Atlético Mineiro foi a 23 pontos na oitava colocação o São Paulo é o nono Atlético passando portanto o São Paulo com 22 pontos Fluminense é o décimo com 21 pontos na décima primeira colocação internacional com 20 décima segunda vitória 19 mesma pontuação para Chapecoense na décima terceira colocação adversário do Atlético na Copa do Brasil na quinta-feira décimo quarto colocado é o Santa Cruz 17 décimo quinto é o Botafogo também 17 décimo sexto é o Figueirense com 16 pontos zona perigosa zona de rebaixamento aparece o Esporte décimo quinto colocado o Cruzeiro décimo oitavo com 15 o Curitiba é o décimo nono também 15 pontos e o América se distanciando cada vez mais o América deve estar feliz 8 pontos ganhos é o último colocado no campeonato brasileiro situação complicada do Ameriquinha lá Ah é o Sérgio Vieira mais um português que acabou caindo portanto não poderia ser diferente a colocação que está o América Mineiro bem lembrado ali pelo Gerson falando do campeonato brasileiro da Série B nós temos aí também os jogos o início da décima sétima rodada do Brasileirão da Série B e o campeonato brasileiro também da Série A que passa a rolar onde nós teremos também os jogos vamos conferir na tela o que nós temos na sequência com relação a informação e aos jogos do campeonato brasileiro da Série B daqui a pouquinho vai aparecer na tela e nós vamos conferir juntos Série A primeiro vamos na Série A portanto os jogos que teremos na sequência décima sexta rodada no sábado o Corinthians enfrenta a equipe do Figueirense e o Santa Cruz recebe o Curitiba olha que parada difícil para o Curitiba fora de casa na sequência da décima sexta rodada do campeonato brasileiro da Série A no domingo Palmeiras e Atlético Mineiro Ponte Preta Internacional Cruzeiro Esporte Grêmio e São Paulo Atlético Paranaense e Fluminense jogo marcado para as quatro da tarde na Arena da Baixada Chapecoense Botafogo Vitória e Santos nos jogos que acontecem portanto também no domingo na décima sexta rodada do campeonato brasileiro encerrando a rodada na segunda-feira sempre vai ter um joguinho na segunda-feira Flamengo e América Mineiro joguinho é a forma de expressão a forma de falar que o torcedor fala pô hoje vai ter um joguinho para assistir aquela coisa toda então sempre vai ter um jogo na segunda-feira Flamengo e América Mineiro será que o América vai reagir nesse jogo diante do Flamengo ou não? Tomara que não tem tudo para reagir que fique lá embaixo mas olha acho que a torcida está gostando dos jogos na segunda-feira ontem deu 22 mil pessoas o maior público do Independência o pessoal criticou no início mas eu particularmente não porque as vezes se folga dificilmente o profissional da crônica ele tem folga aos domingos sabe? de domingo sempre tem jogo então as vezes acontece a gente poder folgar no domingo e trabalhar na segunda que é um dia normal também para nós de trabalho no domingo ficar com a família almoço com a família tudo junto é ótimo e acaba conseguindo mas eu acredito muito que esse horário colocado aí às segundas-feiras é um horário que vai contribuir também para a presença do público acompanhando aí o Campeonato Brasileiro da Série A Bom, temos também os jogos do Brasileirão da Série B a 17ª rodada onde nós teremos o Paraná Clube jogando só na quinta-feira terça-feira hoje Oeste e Brasil de Pelotas Joinville e Goiás complemento da 17ª rodada na sexta-feira Criciúma e Paraná Clube Náutico e Havaí na sequência nós temos aí portanto esses jogos no sábado Paysandu e CRB Vila Nova e Ceará Tupi e Atlético Goianiense Vasco e Bragantino Bahia e Luverdense Londrina e Sampaio Correio Londrina que também vem bem no Brasileirão da Série B e se mantendo ali no Campeonato Brasileiro da Série B tá legal tá interessante então são os jogos aí para você conferir nesta tabela do Campeonato Brasileiro da Série B deixa eu falar para você da LM Telecom uma das maiores empresas do sul do Brasil que atua com rádios comunicadores profissionais para a sua empresa ou para o seu evento 3024 1200 é o número que está à sua disposição 3024 1200 3024 1200 repito venda locação e manutenção de rádios comunicadores é com a LM Telecom e é sempre importante você ter um equipamento à sua disposição nós utilizamos aqui os equipamentos da LM Telecom fazendo aqui o chamado ponto o retorno que fica aqui para essa comunicação com o pessoal do Márcio do Contro Rom enfim então o pessoal fala aí através desse equipamento da LM Telecom no 3024 1200 nós vamos ao rápido intervalo na sequência voltamos tem mais para você no placar Transamérica vamos trazer mais informações do Curitiba vamos ver o que está acontecendo com o Curitiba após tudo que rolou ontem no jogo diante do Atlético Mineiro na vitória do Atlético Mineiro em cima do Curitiba pelo placar de 2 a 1 vamos trazer mais o Atlético que joga na quinta-feira pela Copa do Brasil diante da Chapecoense e o Paraná que enfrenta a equipe do Criciúma outro catarinense na sexta-feira no Campeonato Brasileiro da Série B continue ligado voltamos já já estamos de volta terça-feira bola rolando o Campeonato Brasileiro da Série B os times em campo se acompanham no segundo bloco aí os jogos que começam a acontecer na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Brasileirão da Série B voltando deste último bloco vamos voltar também a falar do Curitiba que ontem perdeu para o Galo Mineiro pelo placar de 2 a 1 lá no Independência em Belo Horizonte e o Eduardo Destre retorna trazendo mais do Curitiba fala aí Du maravilha a gente retorna aqui no placar Transamérica desta terça-feira e já de imediato contato com o Alex Brasil homem forte do futebol coxa branca ontem ainda ao final da partida contra o Galo Mineiro lá no Independência o Alex Brasil em entrevista coletiva aos nossos companheiros ele fala a respeito desta situação envolvendo o Juan que acabou batendo boca com o técnico Pachequinho não gostou da substituição ontem na derrota contra o Galo Mineiro o Alex Brasil também reprovou a atitude do atleta coxa branca Alex Brasil em entrevista ontem ainda no estádio Independência reprovando aí o comportamento do atleta Alviverde quando da derrota e também dos questionamentos quanto a substituição dele Juan pelo técnico Pachequinho ontem nesta derrota do Curitiba a última dentro do Campeonato Brasileiro jogando fora de casa ontem contra o Galo Mineiro agora o coxa terá que levantar a cabeça sacudir a poeira dar a volta por cima e buscar um resultado positivo já contra o Santa Cruz próximo adversário sábado às 18h30 jogando lá no Recife no estádio Mundão do Arruda onde o coxa vai buscar reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro eu por hora retorno com você aí nos estúdios do placar Transamérica legal obrigado Du é uma situação complicada esse acontecimento realmente mexe e eu gostaria de estar no lugar do diretor de futebol o Alex Brasil o mundo da volta porque ele recriminar a atitude do atleta aí volta-se no tempo e lembra de quando ele aprontou aquela briga lá acho que foi contra o Brasil de Pelotas Londrina e que ele atingiu lá um profissional da Rede Globo um cinegrafista chutando por trás enfim aquela coisa toda então eu não gostaria de estar no lugar dele não porque agora fica complicado quando você vai chegar e vai falar vai repreender ele mesmo não pode repreender o jogador em si né então é é uma coisa é algo que às vezes tem que ser trabalhado com muita calma dentro de uma diretoria de um clube né vamos ver o que vai acontecer de que forma que eles vão tratar essa questão é alguns até falaram pediram uma saída do jogador Juan não sei se seria é o caso nesse momento porque a gente também não pode crucificar ninguém por um ato que aconteceu naquele momento desde que haja humildade né e que reconheça que errou às vezes ambos até o Pacheco o próprio Pachequinho de certa forma falou não até você contestar a alteração de um treinador é normal e natural a torcida pode contestar a imprensa pode contestar né é responsabilidade do treinador naquele momento talvez será que ele não quis tirar o Juan porque poderia correr-se um risco maior e perder ainda o Juan na sequência do jogo ali ser expulso e até perder o Juan pro próximo compromisso será que não se o cara tá com a cabeça quente leva né muitas vezes mas por que o Pacheco não deu uma entrevista semelhante o que você acabou de falar o Pacheco não disse nada com nada e fica tudo no ar como tudo acontece no Curitiba fica no ar é complicado mora eu acho que seria melhor fala se o Pacheco tivesse cheiro e falado isso você acabou de dizer retirou o Juan porque o Juan poderia tomar um vermelho e ser aquilo e preservar o jogador e o clube mas não é difícil às vezes pro torcedor ver um Curitiba jogando bem e não vencendo se você pegar as partidas que o Curitiba fez nesse brasileiro Curitiba jogou menos que o adversário em apenas duas partidas contra o São Paulo que ele tomou um baile e contra o Grêmio em Porto Alegre o resto o Curitiba jogou do igual por igual então fica difícil a colocação do clube por erros individuais e erros de substituição a posição que o Curitiba tá na tabela então algum choque tem que ter dentro do Curitiba pra tentar sair dessa dessa zona maldita que o Curitiba se encontra e se nós voltávamos no tempo também e fizermos uma comparação com relação aos treinadores anteriores ninguém deixou um legado legal é interessante porque o Pacheco está hoje por quê? porque o seu antecessor não esteve bem senão não teria mudado então alguma coisa vem acontecendo com relação a essa questão eu sempre isso é minha opinião não quer dizer que eu seja o pai da matéria eu vejo assim nenhum treinador te dá garantia 100% de que ele vai realizar um trabalho e vai dar certo nenhum treinador isso é um ledo engano o cara que chega dizendo que vai ser campeão que o time tá bom que não sei o que que vai pintar e vai acontecer é um ledo engano isso daí o cara tem que chegar o cara que chega humildezinho tranquilo vai trabalhando ele tem que conhecer as peças que ele tem nas mãos pra trabalhar enfim ele tem que conhecer muitas vezes a política que existe dentro de um clube nós sabemos que existe uma política muito grande dentro dos clubes de futebol isso acaba sendo normal e não deveria ser eu vejo que um clube ele tem que ser administrado por pessoas nada contra porque eu particularmente não conheço os diretores de clube aqui mas a gente conhece o resultado dos trabalhos que estão sendo apresentados então eu tenho um pensamento que o profissional deveria ser cada um colocado na sua área então você tem que contratar um profissional pagar pelo trabalho dele e cobrar dele da mesma forma porque o dinheiro é do clube isso é normal e natural mas é uma situação difícil Curitiba tem pela frente a equipe do Santa Cruz no sábado não é fácil apesar que o Santa Cruz já perdeu em casa também dentro do Campeonato Brasileiro mas nós sabemos que vai ser uma parada bem difícil pois é e o último confronto de Curitiba e Santa Cruz foi a subida do Curitiba pra primeira divisão lá em 2005 2006 se não me engano 2006 2007 com o Henrique Dias foi um jogo histórico 3x2 exatamente então o Curitiba volta enfrentar o Santa Cruz lá no Arrudão vamos lá vamos ver torcer o Curitiba consiga vencer vencendo sai da zona então tem que vencer e pensar já no Flamengo e sapicar o Flamengo aqui em Curitiba é é o futebol paranaense que nós estamos aí sempre torcendo pra que possa ter realmente essa ascensão mas o torcedor Coxa Branca é o torcedor que mais tem direito de cobrar e olha que o torcedor entende no futebol também não vejo muito às vezes quando estou narrando ali no Couto nós estamos nas cabines que estão perto das sociais nós vemos muito essa questão o termômetro o termômetro é o torcedor a gente vai fazer uma alteração vai fazer uma alteração de repente o torcedor ou ele vai ou ele aplaude a alteração quer dizer o torcedor também conhece futebol bom boa sorte aí para o torcedor Coxa Branca para a comissão técnica para o Curitiba que tem essa sequência aí dentro do Campeonato Brasileiro e no sábado enfrenta a equipe do Santa Cruz do Alto da Glória vamos até a Arena da Baixada o Daniel Valdiris retornando e trazendo mais do Atlético o Atlético que tem primeiro Daniel vamos falar do jogo que tem aí diante da equipe da Chapecoense vamos retratar um pouquinho melhor e depois vamos falar do jogo diante da equipe do Fluminense vai ser um jogão de bola do domingo às quatro da tarde com relação a Chapecoense você falou no primeiro bloco o Vinícius já está à disposição mais alguém estava aí no departamento médico o Paulo Otori não vai poder contar com alguns jogadores Daniel Valdiris retorna aí meu irmão muito bem Moura com relação a jogadores suspensos o Atlético não tem baixa nenhuma mesmo porque o Rubro Negro já fez quatro partidas nessa Copa do Brasil em duas delas usou um time chamado mesclado a partida contra a equipe do Dom Bosco era pós conquista do título do campeonato estadual e o Atlético jogou com o time reserva com relação então a desfalques por cartões isso não existe o desfalque fica por conta do volante David esse ainda segue no departamento médico e o zagueiro Cleberson esse fez uma cirurgia no joelho vai ficar sete meses em recuperação e só volta no ano que vem por isso são duas baixas o Cleberson só para o ano que vem o David ainda em recuperação no departamento médico com relação ao time a provável escalação não foge aquilo que o torcedor está acostumado o Everton no gol o Léo da lateral da direita a dupla de zaga de Paulo André e Thiago Heleno e o Sig Sley na esquerda no meio campo o Otávio e o Hernani e aí fica a dúvida se ele vai manter o esquema com três jogadores de frente tendo apenas o Pablo na armação ou com o retorno de Vinícius dois jogadores no meio campo que seria Pablo e Vinícius e aí o Walter perde a condição de titular ficando o Nicão com o André Lima são essas dúvidas que o técnico Paulo Autorri tem para a montagem da equipe que entra em campo na próxima quinta-feira nove da noite com promoção de ingresso a cinquenta reais o ingresso inteiro vinte e cinco meio ingresso a diretoria pretende a arena lotada para empurrar o Atlético buscando uma vitória quem sabe até com o número de gols mais tranquila para quando o jogo de volta na próxima semana lá em Chapecó por falar em jogadores o Atlético hoje confirmou a contratação de Rafael Galhardo lateral da direita vinte e quatro anos começou então a sua carreira no futebol do Flamengo passou por Santos Bahia teve destaque no passado no Grêmio e estava no futebol da Bélgica né o futebol belgo e aí agora o time atleticano conta com esse jogador Rafael Galhardo já treina já está regularizado e pode quem sabe fazer a sua estreia no final de semana diante do Fluminense claro tem esse período de adaptação mas desde a última semana ele já estava em contato com o restante do elenco atleticano lá no CT do Caju e como você falou no domingo aí é vez do Atlético voltar a pensar dentro do campeonato brasileiro buscar uma recuperação já que empatou em casa com vitória mais uma vez jogando na arena dessa vez contra o Fluminense no domingo às quatro da tarde viu Moura Daniel só aproveitar aqui o Leonardo nosso comentarista na noite hoje quer fazer uma pergunta com relação a uma transação de jogador do Atlético fala aí tudo bom Daniel certinho tudo bem é seguinte tem alguma informação sobre o Eduardo indo para o Corinthians ou ainda é só especulação não o técnico Cristóvão Bodes hoje no Corinthians passou aqui no Atlético Parnaense no ano passado e foi o técnico no começo da temporada indicou o Eduardo para a equipe de Pai de São Jorge como o Atlético contratou o Rafael Galhardo hoje o Atlético então tem três jogadores para essa posição o Léo o Eduardo e o próprio Rafael Galhardo pode sim o Eduardo está indo para a equipe paulista e por isso mesmo o Atlético já trabalhando na contratação de Rafael Galhardo o Eduardo foi indicado pelo técnico Cristóvão Borges hoje no Corinthians esteve no Atlético no início do ano e o Eduardo pode estar deixando o rubro negro confirma essa informação viu Lunderdon beleza que agradeço Daniel deixa eu aproveitar você falar um pouquinho mais a gente estava destacando aqui também a questão da campanha que o Paulo Tuori vem fazendo no Atlético e recebi informações você acompanha o dia a dia pode comprovar isso que ele como profissional e como ser humano dentro do Atlético ele é muito bem quisto o tratamento dele com todos isso pode ter motivado também se fala muito na questão motivação pode ter motivado o elenco além claro da qualidade dele e do esquema que ele está tentando acertar no rubro negro é verdade o Paulo Tuori deixou muito claro ele já não tinha mais o interesse de ser treinador de futebol quando o Atlético foi procurar e ele conhecedor da estrutura do Atlético e do projeto do Atlético ele voltou atrás no pensamento assumiu o Atlético na partida diante do Cruzeiro pela primeira liga o Atlético disputava naquela ocasião o campeonato estadual e a primeira liga e dali pra frente ele vem trazendo aí uma motivação diferente é uma conversa aberta com os jogadores é uma colocação de time com o chamado rodízio poupa um jogador de um setor tira outro de um determinado setor fazendo com que o torcedor o torcedor do Atlético e nós a empresa que acompanhamos o dia a dia do Atlético começamos a entender o futebol de uma outra maneira segundo Paulo Tuori ele é muito crítico do calendário do futebol brasileiro e pra não ter lesões pra não perder jogador por muito tempo ele tá fazendo esse chamado rodízio claro baseado no departamento de fisiologia no departamento médico aonde os jogadores apresentam ali o chamado desgaste ele é muito amigo dos jogadores ele é chamado pelos jogadores de um verdadeiro paizão o próprio Walter o atacante do Atlético aonde toda a aposta é em volta do atacante tá tendo um rendimento abaixo do esperado nessa temporada mas ele deixou clara aí a questão de duas semanas que só não foi pro Goiás disputar a Série B porque teve uma conversa com o Paulo Autori o Paulo Autori convenceu ele de ficar no Atlético na vitória contra o Cruzeiro o goleiro Everton também rasgou aí diversos elogios ao treinador atleticano dizendo que o trabalho dele no intervalo fez com que o Atlético voltasse diferente e vencesse a equipe mineira portanto o trabalho a longo prazo ele vem dando aí a resposta a diretoria tá gostando do trabalho neste final de semana ele teve ali um bate-boca com um torcedor ali próximo ao banco de reservas da arena mas o Atlético Paranaense segundo a que a gente observa no dia a dia está satisfeito com o trabalho do Paulo Autori viu Moura legal obrigado Daniel valeu até amanhã um abraço tá aí o repórter Daniel Rodrigues trazendo uma vasta reportagem com relação ao Clube Atlético Paranaense que volta a jogar com a Chapecoense na quinta-feira pela Copa do Brasil e no domingo enfrenta a equipe do Fluminense vamos agora a Vila Capanema Fran Azevedo trazendo mais informações do Paranaclube vem comigo Fran estou de volta aqui no placar Transamérica com as informações do Paranaclube que enfrenta o Criciúma na próxima sexta-feira lá em Santa Catarina a partida está agendada para acontecer às 7h15 da noite o lateral esquerdo Henrique que chegou na semana passada já pode estrear nesse jogo o atleta teve o contrato de empréstimo publicado no boletim informativo diário da CBF nesta segunda-feira ele que pertence ao Coritiba o jogador já treina com o restante do elenco desde a semana passada bom agora falando em baixas para o jogo da próxima sexta o Paraná não terá a presença do atacante Lúcio Flávio que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpri suspensão automática quem era cotado para a vaga dele era o Robert que recebeu o contrato com o clube ontem sendo assim é provável que o outro Henrique o atacante ocupe a vaga de titular e por último uma curiosidade o jogador Basso não é mais tido como zagueiro ele que durante o campeonato paranaense não teve muitas oportunidades na zaga porque o Zé Roberto e o Alisson haviam se consolidado o próprio site do Paranaclube já trata o Basso como meio campista isso porque ele vem atuando nas últimas partidas como titular na posição de volante e parece que ele caiu no gosto do técnico Marcelo Martellotti que mesmo com a volta do Gian na última rodada que era o dono da vaga digamos assim Martellotti preferiu deixar o Aço como titular essas são as notícias de hoje amanhã eu volto com mais informações fresquinhas do Paranaclube um beijo turma e até a próxima legal obrigado Fran pelas suas informações está aí o tricolor com a baixa do jogador o atacante Lúcio Flávio e também o Basso que passa a ser o volante muita qualidade realmente nesse jogador e a gente tem falado do Basso desde o ano passado da qualidade dele que uma hora que ele se encaixar ali ele não saia mais e não foi na zaga foi no meio de campo ali como volante é um grande jogador e tem tudo para se tornar ídolo do Paranaclube e fazer caixa para esse clube aí que está precisando não está certo bom obrigado Leonardo pela presença obrigado a você que acompanha o Placar Transamérica voltamos amanhã a partir das 19 horas lembrando que aos domingos sempre tem um programa especial com uma hora e meia de duração a partir das 8 da noite bom final de terça para você fiquem todos com Deus até lá hoje eu não quero compromisso já combinei com a galera do meu time vesti meu uniforme afinei minha garganta quando a gol chica espuma já